NÃO, ESTEADOS! É RÉ! É RÉ! Ó a batalha do alvo, aí ó! BORQUÉ UMA! BORQUÉ UMA! BATALAGUA! De VÉ! Nápia, nápia! BORQUÉ UMA! BORQUÉ UMA! BORQUÉ UMA! BORQUÉ UMA! BORQUÉ UMA! Ok, thank you! Deus! 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 Deus teus se des니 o que estiver desvousИ. Deus teus e teus ato? Ué. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. Love you Missouri! Ixiânั, wave you like me, I am, I am a banyol, e o fulgante, e o fulgante, e o fulgante. Eu não vou tirar a moto. A anita, aqui, já tirá a gente lá. Uhum. Aqui, já tirá a gente lá. Uhum. Uhum. A gente vai em mal. Uhum. A mão a gente lá. Uhum. A gente vai lá. Uhum. A gente vai lá. Uhum. — Guada, 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 guada! — Qua história do Saquam? E depois estava levantando a nostalgia? — Então? t quinze horas rsg 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 E aí E aí Não, 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 não. Vamos lá. A gente vai lá. A gente vai lá. Não sei? Isso não é verdade. Ação! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso?